A semana que passou, teve uma movimentação e protesto por parte dos taxistas para pressionar os vereadores a proibir o uso do aplicativo Uber em Manaus. Uber oferece um serviço parecido com os táxis tradicionais, só que trabalha com carros e motoristas particulares. O serviço costuma ser até mais barato que o táxis. O pagamento não é feito ao motorista. O passageiro paga a central com cartão de crédito cadastrado anteriormente. Em Manaus, o vereador Bessa do PHS propôs um projeto de lei que impedisse a permanência da modalidade na cidade. Outros estados, como São Paulo, propuseram projetos de leis semelhantes, mas sem sucesso. Para discutir o assunto, eu recebo aqui no estúdio o vereador Rosivaldo Cordovil, que é do PTN, é presidente da Comissão de Transporte, Viação e Obras Públicas da Câmara Municipal de Manaus. E o Marcelo Vale, que é coordenador do movimento Uber. Uber. Senhores, sejam bem-vindos ao AmazonSat, para falar de um tema que é polêmica não só aqui, mas é polêmica mundial. Boa noite, Marcelo. Boa noite, vereador. Marcelo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. É importante esclarecer logo de início que eu não trabalho para Uber. Claro. Muita gente me procura, procura os outros membros do movimento, pedindo emprego, pedindo para participar da Uber, mas nós somos do movimento, queremos Uber em Manaus. Ok. Está bem explicado. É isso. Boa noite, boa noite a todos. A Câmara Municipal está aqui hoje também para debater o tema, um tema polêmico, não só o tema que é discutido só em Manaus, é um tema também que a nível Brasil, a nível mundo, também é uma polêmica que vem trazendo aí várias situações, principalmente os taxistas que vem levantando a bandeira deles, que é uma questão de direito, até porque existe uma regulamentação, uma lei que regulamenta eles, e agora vem os aplicativos que é uma realidade hoje, que vem avançando aí no mundo inteiro, e chegou até Manaus e agora é uma discussão na Câmara Municipal de Manaus. Marcelo, explica para a gente bem simplesinho, que negócio é esse? O que o Uber faz que cria tanto esse vínculo com os usuários, quanto o ódio também dos taxistas? A ideia Uber é uma ideia inovadora, que veio dos Estados Unidos, e tem comandado tanta gente devido a sua alta aceitação por parte do consumidor, e também pelo baixo preço. É um serviço, é um serviço de carona, muita gente compara com o serviço de táxi, mas legalmente, juridicamente, é um serviço muito diferente dos táxis. Os táxis é um transporte público individual, o Uber trabalha com o transporte privado individual, e além de ter acompanhado no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, que os pareceres de tribunais, de ministérios públicos, de câmaras, fazendo justamente essa diferença jurídica legal do Uber com os taxistas. E o nosso movimento se iniciou justamente pelo projeto de lei do vereador Bessa. Não há menor condição, não há base jurídica legal para proibir o Uber em Manaus. O Uber vai ser uma realidade aqui em Manaus, como é a realidade no Brasil inteiro. E nosso papel no movimento que temos no Uber em Manaus é justamente esclarecer os vereadores sobre alguns fatos, e nós já estamos fazendo isso de porta em porta dos vereadores, e conversando também com os taxistas, porque quem é a favor do Uber não necessariamente é contra os taxistas. Então, vereador, você é advogado? Não. Não, né? Mas parece, né? Defende bem, né? Defende bem, defende bem. Vereador, a polêmica, ele já colocou, a questão do marco legal, no Brasil, me parece que a ideia, as decisões são realmente muito favoráveis ao serviço de Uber, ao contrário de outros países. Esse marco legal aí, essa regulamentação, o senhor que teve a experiência de regulamentar o serviço de mototáxi, é uma discussão que talvez seja o cerne dessa questão, né? Sim, esse é o ponto-chave da questão. A regulamentação dos aplicativos, não só o Uber, porque existem outros tipos de aplicativos, o pessoal denominou Uber, é um dos aplicativos hoje que existem no mundo todo e assim sucessivamente. A Câmara Municipal de Manaus não vai se furtar de discutir o tema, nem debater, é um tema polêmico, que existe uma classe também que está sendo, que se diz ser afetada pela chegada dos aplicativos hoje, em Manaus principalmente, mas já existem discussões em outras cidades do Brasil, e também já tem algumas câmaras municipais que já aprovaram, já regulamentação nesse sentido, como Porto Alegre, como Belo Horizonte, como São Paulo, já avançaram bastante. Mas há uma discussão maior também na Câmara Federal, que tem uma discussão dentro de uma comissão, que já estão discutindo o tema também, para que ela possa ser também regulamentada, os aplicativos, também para que todo o Brasil possa se tornar a vanguarda da legislação, para que o Uber e outros aplicativos venham a ser regulamentados no Brasil. Manaus entra nesse protagonismo também, né? Também não é diferente. Mesmo porque quando não é regulamentado, há uma judicialização, tudo no Brasil acaba sendo judicializado. E aí vai para a justiça, e aí tem todo um aparato, uma situação que acontece afetando várias pessoas. Então a Câmara Municipal vai trabalhar muito forte, como trabalhou com o mototáxi, como trabalhou com o Executivo Alternativo, que nós batalhamos muito, fizemos várias audiências públicas nesse sentido, e eu fico muito feliz de poder estar conduzindo a Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Obras Públicas pela terceira vez no meu mandato, agora no segundo mandato. Marcelo, essa reação dos taxistas já era esperada? Com certeza. Foi em todo o Brasil, em todo o mundo isso aconteceu, e não seria diferente em Manaus. Mas veja bem, na Câmara Municipal nós estávamos lá, quando os debates iniciaram, agora imagina, quatro jovens, cinco jovens de 20 a 23 anos, debatendo com 100, 200 taxistas. Mas nós estamos justamente aqui para fazer isso, porque nós não somos quantos taxistas. Recentemente teve um aumento na tarifa dos taxistas, e a Câmara não discutiu isso. E nós queremos discutir isso também, porque o sucesso do Uber é justamente pelo preço, porque o Uber não tem uma carga tributária tão alta. E nós queremos discutir isso e trazer esse debate para dentro da Câmara Municipal. O consumidor tem o direito de escolher o transporte que ele quiser. Não vai ser um projeto de lei do vereador Bessa que vai proibir a liberdade do consumidor. Nós estamos lutando por isso, e se o problema é a taxa alta que os taxistas cobram, que influencia no preço final do consumidor, nós vamos discutir isso também. Isso vai forçar um grande debate, hein, vereador? Porque o direito dos taxistas e como o negócio funciona, também é meio que uma caixinha preta, bem polêmica. O Uber veio e os aplicativos vieram num momento para se rediscutir tudo, né? Sim. A lei do transporte individual, o transporte público individual na cidade de Manaus, ela vai passar por uma revisão agora, que o novo superintendente que assumiu, o Coronel Aldo, tem esse entendimento de passar uma revisão em toda a legislação que diz respeito nos modais da cidade, para tentar melhorar, avançar um pouco mais, reduzir algumas taxas também, para que possa também ter a competitividade com esses aplicativos que estão chegando hoje. É uma forma que pode acontecer. Só que nós temos que realmente regulamentar os aplicativos. Tem que ter uma lei com regras e tudo mais, para também garantir a segurança dos usuários. Vereador, a gente vai ter que fazer o primeiro intervalo. Na volta, eu queria saber como é que está o plano de trabalho, os senhores da comissão, para fazer todo o processo de discussão desse tema. Pode ser? Ok. O Amazonia Debate volta já já.